A CIDADE NO BRASIL 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 네 3 só A CIDADE NO BRASIL 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 F8 Tributo Tem bastante Já tem um pouco Mas a CIDADE tem umas 3 só Caraca Como que eu ia chegar de ferrara no rolê Que antes chegou a pé De chinelo É, você sabe que o ser humano O ser humano É uma pessoa que recebe você Pelo que você tem Não pelo que você é Boa Agora mudou, né? Agora mudou Então, antigamente As pessoas Te olhavam, nordestino Não tem nada, pobre Semi-analfabeto Agora hoje as coisas mudaram um pouco Mas hoje você sabe no olhar de quem é quem, né, pai? Você consegue ver se o cara está Se a pessoa, se a mulher está atirando pelo que você tem Ou pelo que você é Pela sua história, né? Exatamente Tenha plena certeza que Se você está aqui hoje, na mansão Manova, pelo convite É para mostrar um pouquinho da sua trajetória Porque assim como o Imbu Assim como eu Assim como o meu pai Todos vieram de baixo E estão querendo chegar onde você chegou Que poucos chegam, né? Não é qualquer Igual você falou, tem três pessoas no Brasil Que tem uma Ferrari É, dessa Dessa, né? Só que aquela garagem sua tem mais carro lá, não? Tem, mas outras marcas Eu tenho Ferrari desde 2010 Caraca, pai Desde 2010 que eu tenho Ferrari E por que agora você resolveu postar uma foto? Falar, pô, quer... Agora eu estou... É, está mais online agora É, é que antes eu era casado Eu fui casado por 33 anos Por isso que eu falo, cara Relacionamento Aqui nós é coiote magro, pai Então, e o meu casamento? Eu era aquele cara que só trabalhava Mas qual foi a última vez que você... Não, pai Tem que... Qual foi a última vez que você... Ah... Não, tem que falar, pai A curiosidade aqui É tudo na íntegra É, ontem Aí, pai O cara está ativo, está online O pai está on Ontem E roteando O pai está on Ele não foi ontem nenhum Então, pai, história de motivação Essa parada lá Ah, quer abrir? Quero abrir, pai Quero dar uma olhada Quero andar também, pai Vamos ver aí Então é isso, mano Gravamos diversos vídeos aí com o periquito Vários, inclusive Cara, é de boa, né? Humilde É, topo demais Vocês deixaram ele constrangido, hein, mano Botou pressão nele Ficou Vai, mãe Eu achei que ele ficou O que está fazendo, hein, Jápia? Estou inventando uma olhada de ovos E existe isso? No meu cardápio, sim Não existia Até agora eu inventei Tem que existir agora E a raça vai ter que comer Meu Deus, galera Essas duas moé Colocou o periquito na parede Vocês têm que ver O bichudo colocou o bichão como? Contra a parede Então, galera Tamo junto Só queria deixar mais uma vez aí Que o link do Telegram Do meu Telegram Tá na descrição Queria agradecer Todo mundo que tá acompanhando Todo mundo que tá junto E bora meter marcha Fileniza, felas Marcha Que vai ver um vídeo com o periquito aí